Biju Biju, biju, meu bem Por que você não vem fazer o que a gente combinou? A gente vai sair na sexta-feira Você no banco do meu lado e a minha mão na sua coxa Fazendo a noite inteira brincadeira A gente acorda no outro dia procurando a sua roupa Biju, biju, meu bem Por que você não vem fazer o que a gente combinou? Biju, biju, meu bem Por que você não vem fazer o que a gente combinou? A gente vai sair na sexta-feira A gente vai sair na sexta-feira Só dançar sem parar Só dançar sem parar Só dançar sem parar Descompromissar Só não vale vacilar Só não vale vacilar Vacilação A gente vai sair na sexta-feira Nega 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 meu biju, 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 biju Nega meu biju, biju, biju